No Festa Popular, vamos continuando aqui, trazendo ele, tá de volta. Ele ficou um tempo no programa, aí viajou pra fazer menino, aí fez um monte de menino e agora tá de volta com a esposa. Olha! É. Vem aí, Cibário! Cibário, Brasil! Cibário, Brasil! Feiticeira, é essa mulher que por ela ganhei. Feiticeira, feiticeira, eu não posso negar o feitiço que ela me fez. Eu vivia sozinho, sem ter um alguém para me consolar. Consolar! Ela me apareceu com apenas um toque de sua magia. Acabou com a tristeza, acabou com a tristeza, me trazendo alegria. Feiticeira, 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 é essa mulher que por ela ganhei. Feiticeira, feiticeira, eu não posso negar o feitiço que ela me fez. Feiticeira, 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 fe Feiticeira, feiticeira, feiticeira Dessa mulher que por ela me amei Feiticeira, feiticeira Eu não posso lembrar o feitiço que ela me fez Eu vivia sozinho, se eu tenho alguém para me consolar Vivia sofrendo, o sonho da vida somente a chorar Ela me apareceu, foi apenas um toque de sua magia Acabou sua tristeza, acabou sua tristeza Me trazendo alegria Feiticeira, feiticeira, feiticeira Dessa mulher que por ela me amei Feiticeira, feiticeira Eu não posso lembrar o feitiço que ela me fez Festa, festa Feiticeira, feiticeira Feiticeira, feiticeira